Vamos fazer agora, a partir desse movimento, a finta da guarda-lanha, partindo da guarda-lanha do triângulo para o arminóquio. Então a gente faz um triângulo sem fechar com muita pressão, esperando que o adversário tire a cabeça. No momento que ele tira a cabeça, ele defendendo o monplata, a gente coloca esse pé na menina dele, gira o quadril, encaixando a perna. O adversário automaticamente levanta o tronco, eu encaixo o arminóquio, girando para o invertido e alongando, fazendo o adversário bater. Se porventura o adversário subir, a gente gira, terminando aqui e finalizando.